Música Entendi Inclusive você tem que ir lá na mansão, pô, fazer um treino Academia reformou, a gente ficou 3 meses com a academia fechada Agora tá aberto, só pra gente Tem eu, pô O professor, sou o professor, vamos lá Bateu pra treinar aí, sentiu alguma coisa? É que você foi desonroso hoje Foi, cara, mas eu tava com medo de vomitar no meio do negócio Desonroso, desonroso, pô Você tá rindo, Fabi? Quer tomar esse pré-treino? Quer tomar? E ele tem cheiro de chiclete É chiclete, sabor arco-íris Sabor arco-íris Vai treino mais vendido do Brasil, né? Mais vendido do Brasil, pô Mas tem outro sabor, né? Tem alguns Tem chocolate? Não, porque na realidade é pré-treino energético Você não vai tomar um Red Bull de... Exato É que eu não gosto de Red Bull também De anelêntico que eu já não gosto É o quê? Red Bull Em pleno 2023 Tô fã do Red Bull, velho Red Bull é uma empresa que ele... Tudo que eu faço hoje é marketing Red Bull O que é o marketing Red Bull? Red Bull precisa de marketing? Claro que não Não, mas ele tá no áudio Os caras fazem, é O cara mandou o cara no foguete acelerando, é isso? Então hoje a Mansão Maromba se espelha no Red Bull E a gente gasta pra um dia poder patrocinar um Fórmula 1 da vida Patrocinar um... Porra! A gente patrocinou ano passado Stock Car É mesmo? É Tava Mansão Maromba? Mansão Maromba no carro lá Puta que foda É foda pra caralho Então esse ano a gente vai ter muita coisa pra acontecer Muito trabalho, muito produto pra ser vendido Muita... Você vê que eu tô respirando até assim, ó Tava Mansão Maromba